Se não daqui a pouco achar que a gente... Vamos lá lá porque a caça vai pra eles Cadê o Papai Noel? Papai Noel, entrega aí, Papai Noel É que não tem bolsas pra todos O conteúdo é o mesmo, viu? Pronto, única parte Tem uns aí que vão chamar a nota de 50 reais Opa! Vem a chamar a nota de 50 reais e devolve Opa! A gente vai chamar a nota de 50 reais É a troca com a nossa poneta A gente vai chamar a nota de 50 reais A gente vai chamar a nota de 50 reais A gente vai chamar a nota de 50 reais É tudo igual, a nota de 50 reais Tem uma nota de 50 reais Tem uma nota de 50 reais Tá? Eu tô ralando, eu não sei se ralando Eu tô ralando Viu tudo que tem neve? É que não tem nada que tem É que afavou a sacola Tá? Favou a sacola